A CIDADE NO BRASIL 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 Torn a part, I've been torn a scar, I had a given art, but now I'm peaking smart, I'm keeping up my guard, I'm hiding every card, I roll a flush of love, you never know what's hard, with a back to the mac, and I see where I'm at, I'm a fight like I'm at, I'm a beast, something that can never be me, nice drive, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you, I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view, the pain is never gonna stop if it's controlling you, I know the time can heal it all, I just gotta get through, I just gotta get through. Joga só, não como rapaziada, só não como, umazinha. Porra! Correu, porra! Eita, pessoal, o Team Blackjack está com uma promoção de cash back por tempo limitado para o seu primeiro depósito de skin ou cripto. Você pode também receber 200 viacões após fazer um depósito e ganhar pelo menos 250 XP. E também está com um novo sorteio de um Soul Bleeder Tier 4 em Obscubra. Então corre lá, participe, entre o clima da ursinha, não perca tempo, tá gente? E bora participar desse sorteio. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. A batalha entre a luz e a escuridão. Está prestes a recomeçar. Conheça Astéria. Um mundo com mais de 200 locais de hunt. Que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills, que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Astéria. Crie já sua conta em astériaoat.com.br E baixe agora. Aquele Ote. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Está esperando o que? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aquele Ote. Jogue agora. Aquele Ote.com.br Valeu nada. Caralho. Ote.com.br Ote.com.br O que é isso? 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 Não me engano! Já parou pra pensar que você vai ficar cheitinho de ficar traçando eles? Mas eu quero que se foda esses caras ruins Porque eu sou babá não, pô! O jogo tem 25 anos, não tem obrigação de ensinar ninguém Não sabe jogar PVP? Vai fazer um curso, compra o curso de PVP 50 reais O PDF com o básico lá, pra ele saber jogar o básico Pô, 25 anos de curso Não saber apagar uma e voltar no 3 Se fosse coisa difícil Se fosse pro cara empurrar, que já é mais difícil Beleza! Ele ia fazer um push, beleza! Mas agora ele ia andar no 3 Se eu tiver que ensinar o cara andar no 3 Já era, acabou pra mim Não tem o que fazer Se o cara não sabe andar na porra do 3 Fazer assim ó, movimento assim ó, clicar no teclado ó Anda! 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 No 3 É difícil? Então pessoal, uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like gente Ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos! Tchau!